Ação Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença remota dos deputados. Deputado Inácio Franco, deputado Mauro Tramonte. Esta reunião se destina... A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da aula do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei... Projeto de lei número 1.156, de 2019. Segundo turno, projeto que altera a lei 14.009, de 5 de outubro de 2001, que dispõe sobre o incentivo à apicultura e da outras providências. Autor, deputado Leonid de Bolsas, o relator, coronel Henrique. Eu pergunto se o deputado coronel Henrique se encontra presente. Na ausência do deputado coronel Henrique, eu passo a relatoria ao deputado Inácio Franco. Nós vamos suspender a reunião por alguns segundos para enviar o parecer ao deputado Inácio Franco para que ele possa fazer a leitura do seu relatório. Projeto 1.156, barra 2019, do deputado Leonid de Bolsas, para a nossa responsabilidade. Diante do projeto, diante do parecer que se encontra em minhas mãos, nós faremos a leitura para aprovação dos colegas. Comissão de Agropecuária e Água Indústria. Relatório de autoria do deputado Leonid de Bolsas. A proposta em análise altera a Lei nº 14.009, de 5 de outubro de 2001, que dispõe sobre o incentivo à apicultura e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma original. Retorna agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer. Para o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 9º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno, segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. O projeto em análise atualiza a legislação mineira referente ao incentivo à apicultura, de forma a instrumentalizar o Estado no desenvolvimento de políticas voltadas para o setor. O segmento econômico do mel, o segmento econômico do mel de abelhas e dos demais produtos da apicultura, como própolis, cera, geleia real, em outros, vem despertando interesses crescentes de importadores internacionais, além de representar fontes de renda para inúmeros apicultores, agricultores familiares e empreendedores individuais. Paralelamente, os setores agrícola e de meio ambiente reconhecem a cada dia a importância das abelhas e das demais espécies de insetos melíferos ou polinizadores nativos e da flora melífera nativa, atentando para a necessidade de regulação de fatores nocivos a essas espécies para a sua proteção, conforme já apresentado em primeiro turno o Ministério do Meio Ambiente. estima que 88% das espécies conhecidas de plantas como flores dependem em algum momento de animais polinizadores e, entre as espécies utilizadas como alimentos pelo homem, mais de 3 quartos dependem da polinização para a produção de qualidade em quantidade adequada. Observe-se, no entanto, diante da inadequação do uso de uma expressão técnica do texto aprovado em plenário, a necessidade de apresentação de uma emenda corretiva sem, contudo, promover qualquer alteração de conteúdo da proposição. Confirmando, portanto, o entendimento desta comissão no primeiro turno, recomendamos que o projeto em tela continue sua tramitação com a emenda apresentada ao final deste parecer. Não tem necessidade de ler a emenda, não? Não tem necessidade de ler aqui, não? Não, de ler os vencidos... Não, é, não tem... Não, vamos lá. Pelo exposto, os opinões pela aprovação do projeto 1156-19-2019 na forma do vencido e em primeiro turno com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1. Desse ao inciso 11º do artigo 2º alterado pelo artigo 1º do PL nº 1156, a seguinte redação. A fiscalização do uso de defensivos agrícolas e de outros produtos químicos nocivos às abelhas nativas ou não e as demais espécies de insetos melíferos ou polinizadores nativos nas áreas de produção agrícola. sala das comissões. Eu vou suspender a reunião por alguns minutos para a conferência de coro. O relatório da comissão. Em discussão, o parecer. Não havia discussão, coloque votação. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Declaro aprovado o parecer. Projeto de lei 2638 barra 2021 cria declaração de origem do queijo artesanal cabacinha produzido no Vale do Jequitinhonha e da outras providências. Deputado Carlos Henrique e este deputado, presidente da comissão, é o relator. De autoria do deputado Carlos Henrique, que a proposta em análise cria a declaração de origem do queijo artesanal cabacinha produzido no Vale do Jequitinhonha e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno. Nos termos do artigo 102, inciso 9, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Segue anexo à redação do vencido e que é parte deste parecer. O projeto em pauta pretende, como forma de promover a regularidade sanitária e propiciar a comercialização formal do queijo artesanal cabacinha produzido no Vale do Jequitinhonha, a criação de uma declaração de origem para o produto e a determinação de condições para a aquisição do documento pelos estabelecimentos produtores. Em seu parecer, no primeiro turno, esta comissão analisou os diversos instrumentos sugeridos no projeto inicial, como a certificação de qualidade e a concessão do selo arte. Analisou ainda a própria declaração, instrumento que se confunde com a certificação de origem, tipo de identificação geográfica, regulada por lei federal e conferida por órgão da mesma esfera administrativa. Por fim, por meio da apresentação do substitutivo número 2, na forma do qual a proposição foi aprovada em primeiro turno, propôs a adequação da proposição na forma de um conjunto de diretrizes que orienta a atuação do Poder Executivo na adoção de medidas de apoio à regularização dos produtores de queijos cabacinha. Considerando um tipo específico de queijo artesanal mineiro, o queijo cabacinha está sujeito a algumas condições para que os estabelecimentos que o produzem possam comercializá-lo no mercado formal. Segundo a lei número 23.157, de 2018, ele depende da publicação pelo Instituto Mineiro de Agropecuário, o IMA, de um regulamento técnico de qualidade e de identidade. Havendo esse regulamento, os estabelecimentos deverão se adequar à norma e solicitar registro do próprio IMA. No entanto, para a comercialização desses queijos fora do território mineiro, será necessário ainda o registro desses estabelecimentos no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB, POA, que, para tanto, exigirá edição de regulamento federal, como se pode observar, mantidas as condições legais de hoje. Ainda teremos um longo caminho para a conquista da regularidade e do mercado nacional para o tradicional queijo e cabacinha do Vale do Jequetinhonha. Vale registrar que tal realidade se estende para diversos outros tipos de queijos artesanais do Estado, posto que contamos até o momento apenas com a regulamentação técnico de qualidade e identidade para os tipos de queijo Minas artesanal, queijo mantiqueira e queijo alagoa. Entendemos, portanto, que vencido o primeiro turno estabelece por meio de diretrizes um roteiro de demanda para o Poder Público Estadual, que visam oferecer as condições necessárias para a alavancagem da comercialização formal desse tipo de queijo no Estado, não sendo necessário novos ajustes na proposição. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 2638 barra 2021 no primeiro turno na forma do vencido em primeiro turno. Este é o relatório, coloco em discussão, encerra-se a discussão, coloco-se em votação. Como voto, o deputado Inácio Franco. Voto pela aprovação, presidente. Como voto, o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, senhor presidente, com toda certeza. Este presidente... Este presidente também vota sim, declara aprovado o parecer da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão, a votação de preposições que dispensa a apreciação do plenário. A discussão dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento número 9.258 barra 2021 em turno único requerido, requer que seja formulado voto de congratulações com o queijo santo casamenteiro de Cruzilha pela premiação no concurso internacional mundial de França, né, de produtos realizado na França em um dos mais renomados do mundo, onde conquistou a medalha super ouro de maior peso no evento. Autor do projeto, a comissão, autor do requerimento, perdão, autor do requerimento, a comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Em votação, o requerimento, aqueles que concordam, que não concordam, se manifeste. Aprovado. Requerimento número 9.415 barra 2021 turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Aulis, São Paulo e Nélio, engenheiro agrônomo, pelos importantes trabalhos realizados para desenvolvimento da agricultura brasileira e pela indicação ao Prêmio Nobel. Deputado Bosco, autor. Em votação, o requerimento. Aqueles que concordam, permaneçam em silêncio. Aprovado. Obrigado, gente. Requer seja requerimento número 9.451 de 2021 turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a equipe de Educa Agro, composta por Ana Carolina Alves Bezerra, Fernando Acácio de Oliveira, Gilson Oliveira Souza, Maria e Darlene de Freitas, Marisa de Almeida, Murilo Nunes Valenciano, Nayara Magalhães Gonçalves, Talita Kese de Almeida e Silva, pela conquista do primeiro lugar na quarta edição do CNA Jovem. Autoria, deputado Antônio Carlos Arantes. Aqueles que concordam que aprovam o requerimento permaneçam em silêncio. Aprovado. Requerimento 9.480 de 2021 requer seja formulado voto de congratulações com a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, EMATER, pela conquista do prêmio Melhores do Agronegócio 2021 concedido pela revista Globo Rural, editora Globo, na categoria Serviços Agropecuários. Deputado Coronel Henrique, em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. requerimento 9.482 de 2021 turno único requer seja formulado voto de congratulações com a Mangadu Olivalde Maria da Fé pela premiação do leite monasto na Olio Monus Deis competição em Paris com a medalha de ouro na categoria Best of the Salter tem que falar francês aqui também. Autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Requerimento 7.9702 de 2021 turno único requer seja encaminhado a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a imediata retomada da execução da Política Estadual de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar instituída pela Lei 20.608 de 2013, autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento, aqueles que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. requerimento 9.723 de 2021, turno único, requer seja formulada manifestação de apoio ao Centro de Tecnologia Alternativa da Zona da Mata, pela comemoração no dia 14 de novembro de 2021, dos seus 34 anos de existência e história de luta pela agricultura familiar e pela agroecologia da Zona da Mata Mineira. Autoria do deputado, da deputada Leninha, do deputado André Crintão, do deputado André de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, Celinho Citrossel, Cristiano Silveira, Jean Freire, Elismar Prado, Marquinhos Demos, professor Cleito e Ulisses Gomes. Em votação, requerimento 9.723, de autoria dos deputados oralitos. Em votação, aqueles que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Requerimento de 9.764, de 2021, também tem a minha assinatura e eu gostaria de pedir ao deputado Inácio Franco que fizesse a leitura do requerimento, colocasse em votação, ao requerimento 9.764, que tem a minha assinatura, o deputado Bosco e Antônio Carlos Arantes. Deputado Inácio Franco. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam em silêncio. Aprovado. Requerimento 9.765, de 2021, também tem a minha assinatura do deputado Bosco e do deputado Antônio Carlos Arantes. Requerem seja formulado voto de congratulações com a Secretaria da Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, SEAPA, pela realização da Semana Internacional do Café, evento agropecuário, referência no Estado e no mundo. Eu solicito ao deputado Inácio Franco que colocasse em votação o requerimento 9.765 do deputado Antônio Carlos Arantes, este deputado e o deputado Bosco. Em votação, o requerimento 9.665. Os deputados que aprovam permaneçam em silêncio. Aprovado. Requerimento 9.766, de 2021, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a revista Café, editora, pela realização da Semana Internacional do Café, evento agropecuário, referência no Brasil e no mundo. Também do deputado Antônio Carlos Arantes, do deputado que preside esta comissão, e do deputado Bosco. Solicito ao deputado Inácio Franco que coloque em votação o mencionado requerimento. Em votação, o requerimento 9.776, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.767, de 2021, requer seja formulado voto de congratulações com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, pela realização da Semana Internacional do Café, evento agropecuário, referência no Brasil e no mundo. Deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Eli Grilo, deputado Bosco. Solicito ao deputado Inácio Franco que coloque em votação o requerimento 9.767. Em votação, o referido requerimento dos deputados que aprovam permaneçam em silêncio. Aprovado. Requerimento 10.004, de 2021, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a queijaria Rubi pela conquista do segundo lugar no 13º Concurso Estadual de Queijo Minas Artesanal. Requerimento da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, aqueles que concordam permaneçam em silêncio. aprovado o requerimento 10.004, requerimento 10.062, de 2021, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a senhora Maricel Rauschen e sua equipe pela importante contribuição organizando o evento Expo Queijo Brasil 2021 no município de Araxá, de autoria do deputado Bosco. Em votação, requerimento 10.062, aqueles que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Requerimento 10.228, turno único, requer de 2021, requer seja encaminhada ao Conselho Nacional de Política Fazendária, com face, e à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências para a realização de estudo de viabilidade de inclusão dos fertilizantes na renovação do convênio 100.97, que isenta os insumos agropecuários de tributação até 2025, considerando que os fertilizantes são indispensáveis para elevar a produtividade das avouras e que esses produtos subiram mais de 80% de janeiro a setembro de 2021, gerando um aumento no custo da produção agropecuária. Deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento 10.228, aqueles que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. requerimento 10.261, de 2022, turno único, requer seja encaminhado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa, pedido de providências para o aperfeiçoamento do processo de registro de estabelecimento e brotudos de uso veterinário, junto a esse órgão, previsto no decreto número 5053, de 2004, especialmente no que tange aos requisitos para comprovação da responsabilidade técnica exercida pelos médicos veterinários, uma vez que o artigo 18 do referido decreto que trata da fiscalização de produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos responsáveis pela sua fabricação ou comercialização, prevê a obrigatoriedade de um responsável técnico registrado no órgão de fiscalização do exercício profissional respectivo, com qualificação comprovada pelo mapa, mas não prevê como documento de regularidade profissional a exigência de anotação de responsabilidade técnica perante os respectivos conselhos, documentos, esses indispensáveis ao fiel desempenho da responsabilidade técnica contratada, levado em consideração todas as funções assumidas pelo profissional, observada a compatibilidade de horário e a situação geográfica dos locais de trabalho e do seu domicílio, e essa não exigência pode ocasionar graves prejuízos para o consumidor dos produtos de uso veterinário, também do deputado coronel Henrique. em discussão o requerimento 10.261. Aqueles que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase e recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Na mesa se encontram os requerimentos do deputado Mauro Tramonte, republicano. O deputado que este subscreve, se requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de informações sobre o quantitativo das apreensões de queijos artesanais realizados por este instituto no período de 2020 a 2021. Assim como as quais localidades, motivações e destinação de tais produtos. Deputado Mauro Tramonte. Em votação, o requerimento. Deputado, como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? senhor presidente, é para a votação? Voto sim. Sim. Está mais perto do que você pode imaginar. É de autoria de vossa excelência o requerimento, deputado. Obrigado. Também requerimento do deputado Betão. Esse presidente também vota sim o requerimento do deputado Mauro Tramonte. É que eu me entusiasmei com o Mauro ali. Estou acostumado a ver ele só na tela à distância, não é, Mauro? Não precisa nem agendar o horário. Chegou, já atendido o horário. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, o deputado que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que seja constituído o termo de exceção de uso de um espaço determinado no Centro de Tecnologias Agropecuárias situado na Rua Diva Garcia, bairro Linhares, a Associação dos Apicultores de Juiz de Fora e região para que sejam constituídas unidades de beneficiamento de mel e derivados. Este centro de tecnologia encontra-se sob a administração direta da CEPLAG. A criação de uma unidade de beneficiamento de mel e derivados é um projeto de fundamental importância não só para a associação e seus associados, como também para o município de Juiz de Fora e região, colaborando para fortalecimento de produtos ecologicamente sustentáveis, com a procedência de origem, fortalecendo o trabalho já executado por esta associação. Aqueles que em votação o requerimento, como vota o deputado Mauro Tramonte. voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Pela aprovação, senhor presidente. Este presidente também vota pela aprovação. Requerimento O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno seja realizada. A audiência pública para debater possíveis medidas que possam minimizar as consequências das fortes chuvas ocorridas na primeira quinzena de janeiro deste ano na vida dos agricultores e dos pequenos produtores rádios do Estado. É requerimento do deputado Inácio Franco. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Pela aprovação, senhor presidente. Este deputado também vota sim. Aprovado o requerimento. Iremos agora estabelecer diálogo com o autor Inácio Franco para discutirmos uma data definida. Requerimento à deputada que este subscreve. requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas para a agricultura familiar em Minas Gerais e os prejuízos após as fortes chuvas dos últimos meses. Sala das sessões, deputada Leninha, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, chegou a 420 o número de municípios mineiros em situação de emergência devido às chuvas intensas nos últimos meses. Ao todo, 55.229 pessoas estão desalojadas, enquanto 9.018 estão desabrigados até o momento. O número de mortes em decorrência dos temporais aumentou para 26. O Estado de Minas, mas especialmente o Norte de Minas e do Vale de Jequitinhonha, a agricultura familiar foi muito atingida pelas chuvas e avoluma-se os prejuízos para o segmento da nossa economia responsável por 70% do que é consumido na mesa dos mineiros e mineiras de todos o Estado. Diante disso, é necessário debater as políticas e ações públicas do governo estadual e encontrar saídas para socorrer a agricultura familiar. E esse contexto é fundamental para o governo estadual construir e implementar um plano emergencial para a reconstrução de cadeias de valores da agricultura familiar de Minas Gerais. Em votação, o requerimento 11.497, barra 2022, da deputada Leninha. em votação, como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, senhor. este presidente também vota sim. Nós temos em último aqui um requerimento de minha autoria, vou fazer a leitura e vou solicitar ao deputado Inácio Franco que coloque em votação. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A do regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATÉ, e à Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para provocação dos candidatos, para convocação dos candidatos excedentes do concurso público redigido no edital pós-suspensão 2018 para ocupação do atual déficit de 588 cargos efetivos e 66 cargos e funções comissionadas de recrutamento limitado da EMATÉ, conforme o artigo, conforme a Lei 22.807 de 2017, dada a extrema relevância da referida empresa para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária no Estado de Minas Gerais, notadamente para os pequenos produtores. Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2022. Solicita ao deputado Inácio Franco que coloque o requerimento em votação. Em votação o requerimento como vota o deputado Mauro Tramonte. Deputado Mauro Tramonte, como Nossa Excelência vota. Deputado Mauro Tramonte. Presidente, parece que perdemos o contato aí com o deputado. Alô, seu presidente, está me ouvindo? Pode efetuar a pergunta, deputado Inácio. O deputado Mauro Tramonte novamente... Pois não, pela aprovação. Está ruim a minha internet, seu presidente. Está muito ruim aqui pela aprovação. Pela aprovação, então. Esse deputado também vota pela aprovação. Como vota o deputado Eli Grilo? Voto sim, seu presidente. Então, aprovado. Devolvo a presença ao deputado Eli Grilo. Agradeço aos deputados que permaneceram, que nos auxiliaram nessas votações de importantes requerimentos, de autoria de muitos deputados e de vários deputados que pertencem à comissão. Eu gostaria, antes de encerrar, convidar os deputados para uma reunião que nós teremos sobre a Fiscaliza Mais, que é uma nova modalidade da Assembleia Legislativa, onde nós iremos colocar em discussão algumas modalidades que serão naturalmente olhadas mais de perto, fiscalizadas pela Comissão de Agricultura e Pecuária. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. Só um instantinho. Que hora é que é a reunião? Na sequência. Na sequência. Aqueles que puderem, o Mauro está doido para resolver outras coisas, mas tudo bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Inácio Franco e deputado Mauro Tramonte, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Obrigado. Obrigado.